Olha, eu confesso que faz um tempo que eu não entrava aqui no anime Fighting X, até porque, tipo, eu pensei, pô, por que simplesmente, né, focar em outros jogos, né, até porque tinha muita gente falando que o jogo não tava indo bem, que o jogo isso, que o jogo aquilo, só que acabou acontecendo uma coisa que me deixou um pouco quanto, vamos se dizer assim, pensativo, não é mesmo? E eu tô falando isso porque uma pessoa começou a jogar isso aqui e não me falou nada. É... É... Eu não falei nada. Quem é essa pessoa, João? Você tem que ir lá e, toma, me dá um socão nela. Então, onde a pessoa tá pra eu dar um socão nela? Eu não sei, mas pelo que o meu parceiro me contou, lá onde fica a My Hero Acadêmico, onde você treina a sua velocidade, é o que me falaram, né, que eu tava disputando uma maratona. Você tá aqui no My Hero Academy? Eu não. Falaram que estavam. Ok, aí, eu não sei, treinando a velocidade pra virar um maratonista. Você tá virando maratonista? Cara, você tá upando a velocidade... Nossa, você já tá com um milhão aí, já? Cadê você? Eu? Eu não tô em lugar nenhum. Voando o passarinho. Você tem isso também, né? Tem? É um pássaro. Isso aí não tenho não, mano. Como é que você pegou essa máscara? Aham. O pai é diferente, né? Eu tenho ele, ó. Mas a máscara eu não tenho não. Tá ligado, né, Nicolas? Aliás, você tem esse? Você tem esse? O quê? O... Shiny é esse. Ah, não, mas eu posso transformar meus personagens Shiny aqui. Eu sou meio preguiçoso, né? Você tem esse daqui? Vamos transformar. Esse aqui é um mítico, ó, o Hengoku. Não, não tem nenhum mítico. Ah, então. O pai tem. Você tem isso aqui? O quê? Ah, mas a espada minha é melhor, hein? A espada do pai é melhor, hein? É mais cara, hein? Ah, é que você já upou o Pipe, né? Ah. Cara, agora eu tô querendo ver uma coisa aqui, tipo... Pera, eu tô com quanto de corrida? Eu tô com 2 milhões. Aqui é quanto? 2 milhões? Aqui é 1 milhão. Deixa eu ver quanto eu tô de corrida. Você só tá com 2 milhões? É. Eu tô com 43. Não, é que... Eu achei pouco. É que você tem que entender que o papai... Que o papai quando conseguiu as coisas aqui, o papai, tipo assim, ele... Ele... Ele meio que deu uma desistida, entendeu? Eu foquei nas coisas. Mas, ó, dá pra te sentar um sacode? Cadê? Deve dar. Cadê? Deve ter algum campo, alguma área pra gente bater. Calma, calma. Eu não sei onde tira PVP aqui. Cápsula, estação de carros, especiais. Tem algum local? Olha, deve ter. Eu que realmente não devo saber. Templo... Arena celular. Cara... Eu tô vendo um local. Não sei se dá pra ir até lá. Cara, deve ser alguma coisa pra gente poder ativar e desativar, não? Aqui, ó. Não sei. Deixa eu ir a um lugar rapidão. Calma aí. O negócio é o transporte. Deixa eu ir pra um local mais próximo de lá. Vou mó longeão. Porque aqui em configurações não tem nada, tipo, de desabilitar. Nossa, tem um portal que tu já tinha visto isso? Já, já. Isso eu já tinha visto faz um tempo. Tem torneios? É, eu vi agora que tem um passe de batalha aqui, que isso aqui eu não tinha visto, não. Eu vi em torneio, João. Pra ver se você... Dá pra tirar um PVP aqui. Na onde? Em torneio? É, no portal. Deixa eu ver. Jogue. Cara, aonde que é esse portal? É aqui, não é? É em uma ilha que não tem nada. Você procura aí. É, eu... Então, eu tô indo pra lá. Ué, mas não dá pra tirar PVP? Ué, eu tô pra cá, mas eu acho que... Só tá você aí? Não. É, você entra no servidor público. Mas não tem ninguém pra gente tirar um PVP? Ó, vamos fazer um testezinho aqui. Deixa eu te dar uma porradinha. Vá. Aí, ó. Aí, ó. Vou deixar você recuperar a sua vida, porque senão... Não, demora muito. Relaxe, relaxe. Tem certeza? Relaxe, quando eu vivo depois. Relaxe. Tem certeza? Pode vir no grau. Preparado? Tô preparado. Vou no cara o choro. Cadê você, meu querido? Bota aqui. Aqui. Tem coisas para conversar contigo? Tem coisas para conversar contigo? É, tem coisas... Poder para mostrar? Tem coisas para falar comigo? Toma. Toma. Vem. Cara, pior que eu... Pior que... Ah, peraí. Eu não tenho nenhum coabilidade até o quê, viu? Aqui. Eu não lembro. Eu não lembro mais de nada, eu. Caraca, eu tô levando dano até agora. O que é isso que tá me dando dano? Uai. Morri. Não. Vou morrer por... Caraca, você me deixa pegando fogo. Ai, que coisa mentirosa. Uai, eu só tenho a respiração mais roubada do jogo. Vou virar um personagem agora e vou pegar um... Ó, ele tá na loja, ó. Vou pegar ele, ó. Se liga. Mas não é isso, é a respiração. Você ainda não pegou a respiração? Não. Então, é que tem a respiração. Tipo, igual o stand que tu tem aí, tem a respiração. Tem o poder do Bakugo, ó. Volta pra cá também. Você já pegou sua individualidade? Bom, tem tudo isso, eu não tô sabendo. Tá, mostra aí. Cadê você? Eu tô aqui no gelo ainda. Ah, é aí que pega, hein? Não, não. Não é que pega, mas eu tô aqui pra poder te mostrar. Ah, tá. Vem pra... Ó, tipo assim, igual tu tem o stand, tem, por exemplo, tem individualidade, ó. Por exemplo, essa daqui é do Bakugo. Ó, essa daqui é explosão, ó. Aí, por exemplo, tem essa daqui, ó. E aí, tem essa aqui também, que é bem forte. E isso daqui. Isso daqui é uma individualidade, mas essa individualidade não é rara. O que eu tenho que é rara é a minha respiração. Olha esse ataque aqui, ó. Deixa pegando fogo, mano. Isso aqui é muito roubado. Caraca! Eu quero um desse, tira muito dano. Não, e isso que eu nem te usei, o ataque mais forte. O ataque mais forte é esse aqui, ó. Não pegou. Ó, e tem esse aqui também, ó. Daora, tira muito dano também. Cara, se você só usa só esses ataques, eu já morro. Não, é muito forte. E eu não... E é que nem... Ó, deixa eu tentar usar o outro de novo, ó. Agora já era, o Nicolas morreu. Caraca, que quebrado. Ô, vim aí, cara. Vai deixar só você forte. Não, não. Ó, o negócio é o seguinte. Tu vai dar TP pra última ilha. E qual é a última ilha? A última ilha é a do lado direito ali do... Do My Hero Academy ali, ó. Ah, sei. Ah, eu... É que eu preciso sair do combate. Tá falando que eu tô em combate aqui? Pra mim, eu tô não. É porque você morreu, né? Que isso, cara? Aí, ó. Cheguei. Cadê você? Tô aqui, voando. Tô voando alto. Como é? Cadê você? Acho que você não tá aqui no mesmo lugar que eu, não. Ah, não. Tá aqui, ó. Ó, vem pra cá. Segue aqui. Aí, você passa aqui por cima. Vem te embora. Ah, tô chegando. Aqui não, o carinha pega a missão? Cara, não sei. Aí, aqui, ó. Você pega ali. A que eu peguei é a respiração da chama. Ainda tem a do trovão. Ah, tá. Calma aí. Isso daqui aparece no mapa? Porque, ó. Tá vendo esse meu personagem aqui do lado? Isso daqui, ó. Ah. Você pega ele também. Aí, eu também tenho isso, ó. Uma fruta aí, ó. A fruta do bug. Eu tenho a Gomu Gomu no Mi também. Nossa, você acredita que eu não peguei uma fruta ainda? Eu peguei essas coisas que acabam aparecendo lá no mapa. Se você andar rapidão, você acha? Vou girar uma aqui, ó. Eu peguei a respiração do quê? Respiração da régua. E... Da régua. E aí, tipo assim, é só você que tem espada ou parda, fica mais de boa. Porque, por exemplo, eu ainda tô no Ridan, tá ligado? De espada. Deixa eu ver aqui, ó. Onde é que eu vejo? Qual foi o último ataque que você liberou? Último ataque? Cara, é isso que eu não lembro? Minha missão agora é derrotar o Freezer, só que eu não tenho um poder suficiente pra isso. Mas qual que é a sua missão ali em cima? Qual é o número? Nossa, João. Ah. Ah, que tristeza. É, não. É interessante a respiração aqui, só que no caso eu perco meu personagem. Não, mas é normal, é. Eu também tenho o meu, o meu aqui, ó. Ah, mas o meu é o melhor, né? Não, é que eu não gostei muito dos stands. Ah, eu gostei da respiração. Eu gostei da respiração. Ah, você precisa... Ah, eu preciso estar com a espada também. Ah, entendi o que você falou, que interessante. De habilidade, talvez a última que eu tenha pego... Não, qual o número da missão que tá ali que você falou que tem do Freezer? Qual que era a missão ali na direita? Missão é 40. Eu tô na 29, eu tô atrás de você. É. Ah, no caso, só treinando já dá pra ficar forte, né? Pegando as coisas. Mas é que eu sou o melhor, né? Que isso, João. Será que tu consegue enfrentar o Freezer? Eu levei um sacode dele. Cadê ele? Ele demora pra spawnar. Não, tem que ver quanto tempo que tem ele. Deixa eu ir lá ver lá. Tô. É... Cara, teve um desses aí que eu derrotei o de armadura sozinho. De armadura? É, o gigante. O titã. O gigante não enfrentei, não. Eu derrotei... Você derrota esse pen aqui do spawn sozinho? Eu tentei enfrentar ele só uma vez, que foi bem no começo. Quer tentar agora? Já vai na joia. Ó, deixa eu ver quanto tempo... Nossa, o Freezer vai demorar 31 minutos. Ó, dá pra entrar nesse daqui, batalha de chefões. Dá pra entrar. Deixa eu ir pra entrar. Vamos lá, então. Deixa eu só equipar meu outro bicho aqui, porque como eu não tenho uma respiração ainda... Mais complicado. Ó, o negócio aqui tem que ser esperto. Relaxa, relaxa. Ó, já vou usar tudo aqui, ó. Tome. Tem que correr na hora certa. Você já tá com a Dink-Dame, né? Aham. Ai. Tá. Ai, calma aí. Tá usando habilidade na hora que eu uso o poder. Corri. Tá, toma cuidado. Usei até o Haki do Rei. Você já tem o Haki do Rei? Tem. Libera rápido. É com responsabilidade. Você tá... Ó, você tem que tomar cuidado aí, viu? Aham, eu tô com pouca vida. Eu tô só correndo. É que eu tô sem agilidade agora. Quanto de estamina você tem ali, tipo, em número? Em número? Ah, quando você pula e faz as coisas aí, né? É. Eu tenho 140. Ah, e morri. Não, gente. Derrotou. Ah, tá. Tenho 140. 140. Eu tenho... Cara, eu dei 564 de dano. Você deu, tipo, 200. Olha. Tem meu respeito. Olha ali, olha ali o dano. O momento mudava tanto, cara. Olha isso. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vem cá. Vamos. Que agora ele vem tier 2, né? Eu tô ligado que dropa umas coisas novas nele aí, mas eu não tive essa sorte, não. É que você toma muito dano. Tipo, ele... Ó. Quando ele estoura... Ó. Ele usou o ataque. Aí agora você ataca, entendeu? Aí você dá dois ataques e vaza. É que meu ataque é muito demorando. É muito demorando. É muito demorado. Não tem esses ataques aí rapidão teu. Tenho isso, ó. Que eu já usei. Ó. Aí, de novo, ó. O meu ele para pra atacar. Tô entendendo. Tô entendendo. Calma aí. Eu posso ficar trocando meus personagens também? Usando a habilidade dele? Pode, pode. Aí depois eu pego e faço novamente. Sim, eu faço isso. Aí eu uso o voo do Bakugo. Só que eu já tô sem... Já tô sem vida. Aí eu usei o ataque errado. Ah, tá. Beleza. Cara. Deixa eu recuar. Ele vai usar o ataque. Se a gente derrotar ele aqui, eu já fico feliz. Na moralzinha mesmo. Mas eu acho que eu vacilei muito nessa. Não, eu tô com bastante vida ainda. Vou só correr, viu? Ah, só porque eu falei. Vacilei ele agora. Ó, vou usar uma... Nekidama. Usa ataque de longe. É que eu não decorei ainda qual ataque é qual. Eu decorei uma sequência. É pra derrotar NPC também. Tá, tá. Não, relaxa. O bom que eu tô usando meus ataques da respiração, aí eu deixo ele pegando fogo. Tipo, não é tanto, mas é um pouquinho. Aí, ó. Tá, eu tô com pouca vida agora também. Calma. Ai. Tá, consegui correr. Tá, não, dá pra gente derrotar. Dá. Já era. Aí. Aí, ó. Respeita lá. Você ficou cuidando de novo. Ó, apareceu o Arlong também, que é ir lá rapidão. Ó. Eu não sei se... O máximo que dá pra enfrentar pra ficar forte. Eu não sei se ele desespawnou. Deixa eu ver. Qual é melhor? O Haki ou o Sayajin? Eu vi... Na minha opinião, eu achei melhor o Sayajin. Ou o Haki. Mas eu não sei qual é. Eu preferi o Sayajin. Aonde é que ele spawnou mesmo? Aqui no gelo. Eu não sei se ele já sumiu. Carma. Tá do consagrado. Ele tá aqui ainda. Você vem? Bora. Eu tô aqui, no gelo. Aí, ó. Cheguei, cheguei. Vamos lá. 3.000 de vida. Pera. Aqui. Vamos. 3, 2, 1 e... Toma. Aí. Já deu um daninho nele. Nossa, que ataque massa. O dele é. Só que eu acho que eu sou um espadachim melhor, hein? Já fui de Vasco? Eu não. Tô vivo aqui ainda. Vem tranquilinho. Tô concentrado. Porque eu... Meus ataques aqui não é do melhor, não. De um raso engano, ele. Nossa, eu vacilei agora. Tá, aqui já foi. Ih. Eu dei 28.000 de dano. Ah, eu sou fraco. Ah, mas eu melhoro. Relaxa, eu melhoro. Eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu sou muito bem-lhudoso. Por que você tem reputação e eu não? Não sei. Não sei nem como é que consegue isso. Tá, agora a gente pode voltar lá e tentar derrotar o Pain ali. Tipo, o Pain 3. Você acha que eu e você consegue derrotar o Pain? Dá pra fazer. Dá, uai. Eu acho que a gente consegue, não sei. Pô, toda vez eu fico com preguiça de usar o mapinha. Aí eu reinicio quando vai voltar pro meio. Perde nada mesmo. Que cara, véi. Ó, vamos lá, então. Tá aqui, tá aqui. Já tô poderoso. A gente vai aqui, pegar aqui. Não vou usar a primeira respiração. Cadê o spawn aí? Vai, 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 Pain. Espera. Eu da primeira habilidade. E eu errei. Tá, downtime. Aí, ó. Troca pra esse. Ih, fiz caquinha. Tá, consegui correr. Tá, beleza. Vou jogar um negócio de fogo nele lá agora. Cara, essa habilidade minha, você viu de tão longe que eu jogo? Aham, dá muito dano também. Você vai morrer, tem que tomar cuidado. Você tá muito... É, tô pouca vida. Você tá muito vidya louca. Você tá correndo faz um tempo já. Relaxa, Nicolas. Cara, essa respiração, ela mudou, tipo, minha força aqui nesse jogo. Tipo, me deixou muito forte. Eu não sei se ela é a melhor, tá? Ai, tomeu dano. Ai, morri também. Mas a gente que matou, não matou? Não. Matou, ganhamos. Olha, o resultado do chefe. O chefe foi derrotado. Ganhamos, ganhamos. Ué, pra mim, eu tava com muita vida ele. Mas não tirei quase nada de dano nele. Olha o dano. Caraca, não fiz nada. Ué, essa respiração aí é muito forte, cara. Ó, tem ele é quarto. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos ver até onde nós chega, pô. Cara... Ah, nós não, né? Tô só aqui, só de apoio. Ó, eu já fico aqui no meio, ó. Que daí ele já começa, eu já jogo uma habilidade nele, ó. Cara, eu tô... O pior que eu tô sem level de habilidade também, pra ajudar mais um pouco. Nossa, agora ele tá bem mais rapidão, véi, parece? Mas eu ataquei errado. Oi, eu tomei muito dano nele. Tem que tomar cuidado. Eu tô quase metade da vida. Oi, ele tá bem mais rápido. Ih, corre. Ah, ele não puxou ainda. Calma, ele vai usar um ataque, beleza. Me dano, tu ainda tá dando muito dano. Aí, consegui. Dá pra levar, hein, João? Eu só posso vacilar também tanto. Não, você tem que ficar mais tempo vivo, né? Eu tô voando. Esperar, ele usou o ataque. Cara, eu usei o... Aquele observação é mesmo assim, quase não mudou nada. Tá, Mac. Joga o tigrinho lá. Nossa, esse foguinho que fica ticando, mano, é muito forte. Eu acho que é a coisa mais forte que tem da sua habilidade. Não, isso é extremamente forte. Eu jogo o tigrinho lá. Tá, beleza. Eu morri, João, mas ele tá com 60 de vida. 40. Não, relaxa. Matou? Não, 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 ainda não. Eu tô jogando devagarinho aqui. Vai morrer. Ui! Aí! Mas é que eu só tenho 200, cara. É muito diferente a aposentagem de dano. Ah, é que o pai... Mano, a gente tá indo até os 5. Vambora, Nicolas. Não para, não. Calma. Pô, tem que entrar aí. Tem que entrar. Entrei. Sabe uma coisa ainda que eu acho que faz... Aí, eu fiquei um pouquinho ainda mais forte. É o meu milhawk, que aumenta a minha aposentagem de dano. Se não, já era. Tá, deixa eu começar aqui os trabalhos. Ai. Peguei, tada. Ah, eu tô sem vida. Só vou correr. Tá. Você me deu dois socos ali que machucou. Ah, não. Desviei. E errei. Tá difícil. Ah, o bichinho ali... Ai. Ah, tomei o dano. Morreu ou foi? Não. Ah. Cara, pra quem... Pra quem faz um bom tempo que não joga isso aqui, eu tô até indo bem, velho. Eu morri. Ele me... Me trancou. Tá, eu vou ver se eu consigo levar isso daqui pra casa, hein, Nicolas. Não prometo nada, hein. Nossa, João. Liberou uma outra habilidade. Só aqui, fazendo essa maracutaia? É. Eu acho que ela melhora muito, viu? Deixa eu ver o que ela faz. Ó, poderes. Aproveita o poder do sol. Ah, é, Daniel. Eu... Acabou minha energia. É. Bom, tá ótimo, né, mano? A gente foi até o 5 sozinho. Não tem o seu... Não tem o seu... Minha respiração. O seu freeze aí, mas... Ó, tem o titã blindado, que aí lá a gente vai, cara. Agora... É do lado do Arlong. No mesmo lugar. Eu quero aproveitar pra testar a minha habilidade. Cara, engraçado que tu tá upando bem mais rápido do que, ó... Eu lembro que eu entrei no servidor e você tava com 3 bilhões de potência. Agora você já tá com quase 5. Eles falando do lado do Arlong, é? No mesmo lugar. Ah, tá. Eu já quero testar esse meu poder aí. Eu já vou... Ele é mais forte, tá? Uhum. Mas eu também tô mais forte, João. O meu negócio também tava em 15%. Agora eu também tô em 30. Vambora, vambora. Vou chegar aqui, ó. No combo. Toma. Vem, vem, vem. Acho que eu sou pouca coisa, hein? Olha, ele tá me batendo, cara. Respeita. Respeita minha história. Tá. Joga o tigrinho. Eu morri. Eu fiquei embaixo dele. Tô mortando aqui, né? Tô mortante. Acho que até eu voltar, tu já matou. Não, não. Eu tô sem vida e sem estamina. Hum, quase um pouco. Ou pior que aqui eles recuperam vida muito rápido. Não, eu tenho a minha... Eu tenho o meu negócio da respiração, então eles não vão recuperar a vida. Não, mas tipo, vamos supor, se a gente morre pra voltar, é quase impossível. Aí, Nicolas, 18 mil, pô, tá no teu nome aí. Vambora? Vambora. Ah, tu morreu, foi? Aham. Relaxa, relaxa, Joãozinho. Pai cuja. Tenho medo desse pai cuja aí, viu? Relaxa, Joãozinho. Tô relaxado, né? Posso ter história aqui. Você pode ter certeza que se tem uma coisa que eu tô é relaxado. Ah, eu tenho que me ira bem no peito pra acertar o ataque que eu queria. Já morreu? Não. Tô bem tranquilo aqui. Ah, agora eu morri. Matei. Só que... Capa de escuteiro? O que será que essa capa faz? Eu ganhei um bilhete de aventura. Será que isso é bom? Cara... Você já tem capa de escuteiro? Não. Acessórios. A capa de batedor dá 10% de HP e 10% de dano. Nas espadas. Nossa, agora eu virei literalmente espada X, João. Xabral, Xabral. Ai, ai, rapaziada. Bom, deu pra gente... Eu e o Nicolas aqui, a gente fez muita coisa, né? É... Cara, a reputação do Nicolas só aumenta e a minha não. Ele tá com... Mano, o Nicolas tá usando o hack, não é possível. Eu não. Então, agora que você me ensinou os truques... Ai, ninguém me segura. Ai, ai. Bom, rapaziadinha... É... Se vocês quiserem, né? Que a gente jogue mais e volte. Deixa o like e tamo junto. É... E aí E aí E aí